Música A receita de hoje vai ser uma farofinha picante de abobrinha verde que é bem tradicional nesse período de quaresma então eu já tenho aqui a abobrinha batida é aquele batido na faca mesmo mas quem achar difícil aí pode passar num ralinho mais grosso que dá certo também então vou começar aqui refogando os temperos vou colocar a frigideira no fogo vou usar mais ou menos duas colheres de sopa de banho de porco a banho derreteu e aqueceu vou colocar dois dentes de alho picado tempero caseiro pra dar cor vou colocar uma colher de chá de açafrão uma cebola picada ó, a cebola murchou agora eu vou vir com a abóbora batida vou deixar ela dar uma refogada pronto, misturei bem pode observar que tá luminando porque tem bastante gordura então pra farofa tem que deixar bem gordo mesmo porque senão fica uma farofa seca agora aqui eu já vou colocar pimenta do reino aqui tem pimenta biquinho e pimenta bode então eu gosto dessa farofa bem picante a biquinho não arde muito não mas a bode sim vou mexer vou colocar cheiro verde no caso tô usando aqui só a cebolinha mas pode colocar a salsa ou coentro já vou vir com a farinha de mandioca torrada não precisa deixar demais porque a abobrinha cozinha bem rápido e ela não pode ficar cozida ela tem que ficar al dente vou colocar mais um pouquinho vou mexer e já vou retirar do fogo como é período de quaresma então não vai ter carne vermelha pra acompanhar eu deixei pronto arroz branco feijão temperado na hora e ovo frito e ovo frito